Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje vamos comentar aqui sobre o GTA San Andres. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando o motivo do porquê eu não estava trazendo com tanta frequência o GTA San Andres aqui no canal e gerou-se uma discussão interessante até. Se o GTA San Andres estava ficando defasado, estava morrendo... O meu gato não se importa, tá? Se eu estou gravando ou não. Ele simplesmente passa gatos, né? E o celular também não se importa. Se o XG, né? XG tá ficando velhinho, tá cansado, se aposentando, vamos comentar sobre isso nesse vídeo. Claro que eu peço pra vocês conferirem mais uma vez aqui no canal, sua inscrição e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, tá bom? E deixando sua opinião também aqui nos comentários, de forma respeitosa como sempre, tá? Vamos lá, gente. Ó, cara, uma questão de um jogo morrer porque ele tá velho é muito relativo. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, o GTA San Andres é um jogo de 2004. É, em 2024 vai fazer, né, 10 anos. Que 10 anos, Priscila? Que matemática boa, hein? 20 anos. 20 anos, é muita coisa. Eu tenho 27 anos, sou jovem. Então, assim, a questão do jogo ficar velho, ok, 20 anos, bastante tempo. Ganhou essa nova versão, né, melhorada em algumas coisas, outras não. Mas mais atualizada, de modo geral. E assim, gente, depende muito. Porque, por exemplo, o que perde a graça pra mim, pode não perder pra você. Que isso? Pra você não estar entendendo. Tipo assim, por exemplo, eu adoro um filme que é bem antigo, de 2004 também, se eu não me engano. Chama As Branquelas. Acho que todo mundo conhece. Todo mundo diz que esse filme é tosso, que é ruim. Mas sempre quando eu tô triste, eu gosto desse filme e eu dou risada. De dois marmanjos lá, fingindo ser patricinha e eu dou risada. Eu acho engraçado o filme. E eu gosto. Gosto do Rei Leão. Gosto. Gosto, como minha mãe e minha avó falam muito, é de cada um, gente. Sabe, tipo, eu gosto de uma coisa, você não gosta. E tá tudo bem isso. A questão do jogo tá morrendo, eu acredito que seja a mesma coisa. Porque quem vai dizer se ele tá morrendo ou não, sou eu. Se vou continuar jogando ele ou não. Se vou tá no Samp ou não. Se vou tá jogando GTA Online ou não. Então, tudo depende do seu ponto de vista, do seu uso. Se você joga GTA San Andreas Samp ativamente até hoje, pra você ele não vai ficar defasado. Não tá defasado. Você tá jogando, né? Você tá se divertindo. Você tá... Não tá... É atrasado. Ficou descanteio. Não. É assim como, sei lá, o Red Dead 2 Online. Eu gosto de jogar até hoje. A maioria dos jogadores já saiu fora, porque Rockstar não deu atenção, não deu atualização e o pessoal saiu fora. Pra alguns, está atrasado, defasado. Pra mim, não. Eu gosto de jogar. Me divisto jogando. Né? Então, assim, varia muito. Agora, na questão do YouTube, é outra coisa. Por quê? A questão de um dia eu chegar pra vocês. Gente, não vai ter mais vídeo de GTA San Andreas. Eu parar de postar tudo relacionado a GTA San Andreas. Parar. Por quê? Se eu fiz isso, é porque eu vejo que o interesse de vocês que me assistem sobre o jogo não existe mais. Então, eu vou postar pra eu assistir? Faz sentido. Né? Então, a questão do YouTube de fazer sucesso. O GTA San Andreas ainda é muito amado dentro da plataforma. Dentro do YouTube. O povo, de modo geral, o pessoal que joga de modo geral, gosta do GTA San Andreas. E as possibilidades que o GTA San Andreas nos traz. Porque são enormes. Tem mods de todo tipo. Mapas de todo tipo. Missões de todo tipo. Modo online super gigante, que é o Samp. Né? E o MTA, que tem... Na última vez que eu olhei, tem alguns servidores até fechando. Mas tem servidores lá. O Samp tem bons servidores. Inclusive brasileiros. Muito bons. Então, assim, gente. Depende muito, cara. É a mesma coisa você dizer. Nossa, essa música tá muito atrasada. Mas se eu escuto ela todo dia, pra mim, ela não tá atrasada. Eu gosto dela. Eu escuto ela todo dia. Sabe? Entendeu? Deu pra entender? Acho que deu pra entender. Depende muito de gostos de cada um. Da visão de cada um. E também, no Brasil, infelizmente, em questão de videogame, a gente tem que ver o lado de que nem todo mundo pode estar jogando GTA V. Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um Xbox mais novo, um PC mais forte que o Rolls e GTA V. Um Playstation, sei lá. Então, a pessoa tá no Sandro, jogando e tá se divertindo. E tá tudo bem. Né? Óbvio que o ideal seria que todo mundo pudesse comprar. A gente vivesse em um país onde todos pudessem comprar um videogame e jogar o que quiser. Seja o Playstation, seja o Xbox ou o PC. Melhorar o PC. E jogar o que quiser. Mas a gente não vive nesse país, infelizmente. Tem gente que não tem nem o que comer no dia. Quanto mais se dá o luxo de comprar um videogame. Eu sempre falo aqui no canal que eu me sinto muito privilegiada por tudo que Deus me deu. Que vocês... Por vocês me acompanharem tanto. Por isso eu ter, né? A chance de tá jogando, experimentando muitos jogos diferentes. Muita gente, inclusive, acha que eu só jogo GTA. Se enganam. Me sigam lá nas lives que vocês vão ver que eu jogo de tudo, assim. E... Eu me sinto privilegiada, sabe? Eu sou uma pessoa privilegiada dentro do Brasil. Tenho um console de nova geração. Tenho um Xbox. Meu gatinho tá aqui no cenário. Né? Graças a Deus não me falta alimentação. Moro em uma boa casa. Então, tudo isso... A gente tem também, eu acho que tem um pouco de... Sabe? Parar e pensar. Putz, velho. Pra mim... Eu não quero mais jogar o San Andreas. Né? Alguém pensando. A gente sempre tem esse pensamento. Mas... Talvez o meu vizinho não tenha outra opção. Ele tenha que jogar o GTA San Andreas. Não que seja ruim. Mas ele não conseguiu jogar o 5 ainda. Então, é delicado. E pra mim é muito pessoal. Da questão do YouTube, até o momento, GTA San Andreas tá aí em pé. Vai continuar por muito tempo? Não sei. A gente não tem como saber visão de futuro. Mas a ordem natural das coisas é com o tempo ir, né? Mudando. Principalmente na internet. As coisas mudam. Saiu o GTA 6. O foco vai ser o GTA 6. Sabe? Então, assim... As coisas mudam. E tem que haver esse ciclo. Ciclo de mudança é necessário pra todo mundo. Tanto de rotina, de trabalho. E de conteúdo no YouTube, principalmente. Porque se você não faz isso... Nossa, o robô do YouTube te manda lá pro limbo. Vai. Com Deus. É triste. Enfim, gente. Mas não tô dizendo que vou parar de postar GTA San Andreas, não. Se acalme. Tá? A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Não esquece de deixar a tua avaliação aqui nesse vídeo. Deixar o teu comentário. Falar a tua opinião. E... Eu morro de risada com esses cachorros, cara. Eles tão brincando. É daquele caso mesmo. Entra. E o gogobi tá ali, ó. Olha, na janela. Gatos e cachorros. Deixar a tua opinião com o teu comentário. Com a tua sugestão. Tá? De próximos vídeos. Por que não? E a gente se encontra na próxima. Com os cachorros latinos. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.